Beleza tio? Beleza tia? Meu nome é Mari Nicole e o meu é Mara Manoel E ta começando mais um vídeo aqui no canal Um vlog aqui no canal Roda a vinheta Galera, eu só queria avisar aqui rapidão Que a gente esqueceu de fazer a intro do vídeo Tipo, falava, gente, o vídeo de hoje vai ser isso Isso, aquilo, mas é isso A gente gravou uma partezinha Perdoe a gente, um beijo Fica com o vlog Eu to com flash, então ta meio ruim Queria dizer que eu to tentando chamar a minha irmã Pra começar um vlog há um tempo, mas ela ta tirando foto Sim, minha irmã ta toda bugada Pintei pro Réveillon, já sujou Galera, quando a minha irmã chegar Hello Então começando mais um vlog Agora do Réveillon aqui com vocês E hoje a gente vai mostrar A virada de ano, como a gente Como vai ser, como a gente ta vestido Como ta tudo lá e mostrando tudo Um pouquinho pra vocês Nossa Então, agora a gente ta dentro do carro A gente ta indo pra casa da minha madrinha Lá eu filmo um pouquinho pra vocês como que ta Fala E se você quer mais vlog no canal Mãe, o som E se você quer mais vlog no canal Deixa o seu like Se inscreve aqui embaixo no canal Não esqueça de ativar o sininho Nossa loja, nossa caixa postal Está aí embaixo na descrição Deixa o seu like, metade like 100 mil likes Tá doido? É que eu não sei Então é isso galera, vamos lá Vamos lá, porque eu to na animação Vocês estão vendo Ah, e eu vou contar uma coisa Que não tem nada a ver Eu quero contar que meia noite A gente vai pra lá na piscina A gente vai filmar lá como ta mais pra vocês Pra vocês entenderem melhor Então é isso Quando a gente chega lá Eu filmo um pouquinho mais pra vocês Tá escuro Oi gente, queridinha que agora são Agora são dez e onze E daqui a pouco Vai comer, porque eu não vou esperar até meia noite Ah não, eu só não vou esperar até meia noite Ah tá Eu me parto Daí meia noite Eu acho que eu já contei isso pra vocês Vocês não estão precisando atenção em mim, né? Quer dizer, tô com preguiça de mostrar minha roupa pra vocês Pra meu irmão filmar e tudo mais Mas eu vou mostrar agora, eu prometo É isso Acabamos de comer Eu acabei de comer E... Oi Nossa que absurdo Nossa que absurdo Nossa que absurdo Tá com o abertão com Galera, a gente acabou de comer, meu irmão Eu acho que, sei lá, tem um pouco de barriga nela Eu também sei Pra essa tia da limpeza do meu colégio Para, menina Você, né? É, mas cadê? , igreja Uhul! Feliz Ano Novo Lugada e Lugada! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então é isso, um beijo Tchau, feliz ano novo Tchau, feliz ano novo Tchau, feliz ano novo